Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Hoje galera, uma build de Great Sword utilizando as novas armas raras da Kuvitarot, as armas que já Eu testei essa build e gostei bastante dos resultados dela, resolvi aí compartilhar com vocês, beleza? Então quem puder, dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Não esquece de conferir o nosso Twitter também, pra ficar ligado nas novidades que rolou aqui no canal Pra ficar ligado em lives e vídeos que podem rolar e trocar ideia comigo também sobre o mundo dos games e Monster Hunter Road Dito isto, sem mais delongas, vamos pro vídeo Bom galera, basicamente a nossa build é uma build de Great Sword, de espadão aí, elemental de gelo E essa build é focada em dano crítico né, em alta afinidade Então, a gente tem aí, o olho crítico ficou no nível 6 Conseguimos aí, reforço de ataque nível 4 Que já ajuda demais Ataque de gelo no nível 3 O basicão ali pra liberar já bastante dano elemental Reforço crítico, conseguimos colocar também no máximo Exploração de fraqueza nível 3 Poder latente, conseguimos aí, 3 níveis Artesanato, já subiu a fiação branca da nossa arma E elemento crítico, que já vem nas novas armas, que já do Arquitêmpere de Curvo Tarot, beleza? Das nossas skills ativas, eu gostaria de destacar aqui, o olho crítico no nível 6 Concede 25% de afinidade Mais 5% que o reforço de ataque dá A gente já consegue aí, 30% de afinidade E a nossa arma, ela tem 20% de afinidade Então, só nessa brincadeira, a gente consegue 50% de afinidade estática né Os outros 50% a gente pode conseguir aí com a exploração de fraqueza Acertando uma parte fraca do monstro E ainda temos aí uma carta coringa Que é o poder latente né, o poder latente Está no nível 3 E ele ativado né, quando a gente toma aí, se eu não me engano, 240 de dano do monstro É tipo o Goku, tá ligado? Quando ele apanha, ele fica mais forte Então, poder latente basicamente é isso Quando você toma um certo dano do monstro Ele aumenta a afinidade em 30% e reduz o consumo de vigor em 30% Então, a gente consegue complementar ainda mais afinidade com a exploração de fraqueza E com o poder latente Certo? Então, a nossa build é uma elemental focada no dano crítico O artesanato 2 níveis já eleva o suficiente aí A arma para a afiação branca E o segredo aqui É que a gente está utilizando 3 partes Do Teostra Arctemperate né Que é a armadura gama de Teostra Que é a armadura Kaiser E aí a gente ganha uma skill chamada técnica de Teostra Que é o Master Toach Então, ele evita que a arma perca o fio durante acertos críticos E a gente acerta bastante Então, basicamente, durante toda a batalha a gente fica com a afiação branca Certo? Esse é o Chan aí Da skill que vem usando 3 peças de Teostra Falando da arma em si É o espadão que já arranjê-lo Uma das armas raras E ela já tem aí por padrão 450 de gelo Eu fiz um aumento para ataque Mas para alguns monstros mais chatos Como a Lunastra, por exemplo Eu acho que a regeneração de vida cai muito bem Porque quando você acerta ela com um dano forte Vai voltar a sua vida aí E você vai gastar menos tempo tendo que se regenerar Então, acho que vale a pena De repente colocar o aumento dessa arma para regeneração ao invés de ataque Fica essa dica aí E agora vamos falar rapidamente dos equipamentos e adornos Basicamente, no capacete a gente está usando a coroa de Kaiser Gama No peitoral a cista de Cuxala Beta Nos braços, o avan-braços Draken Alpha Na cintura, o cinturão de Kaiser Gama E nas pernas, as grevas de Kaiser Gama Essa build exige bastante joias raras Então a gente precisou aqui de 3 joias atenuadoras E também de 3 joias críticas Para deixar o nosso crítico no talo mesmo Para a gente conseguir arrancar 40% de dano Quando a gente acertar um ataque crítico 40% a mais do que o dano padrão E complementamos com as joias de geada Para chegar nos 3 níveis de ataque de gelo Então é uma build complicada Para a galera que ainda não farmou Os monstros Arctempered O Theos Arctempered mais especificamente E também exige bastante joias críticas Mas a build ficou show galera Show de bola Gostei muito mesmo Se você não tiver a joia crítica Para colocar nessa build Uma opção aí é estar colocando Desempenho máximo No lugar da joia crítica Outra opção é você colocar a joia de knockout E tentar ganhar no knockout Enquanto você não tem as joias Para aumentar o dano Basicamente Essas são algumas opções Para você modificar a build Certo? No mais eu acho que Essas são as principais informações Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostou não esquece Aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais aqui no YouTube Deixa aí nos comentários O que você achou da build Se você gostou Da forma como ela foi construída E do desempenho Qualquer dúvida em relação a build Deixa aí nos comentários Que eu vou estar respondendo vocês Se não é inscrito no canal Fica o convite para se inscrever E se já é inscrito Não esquece de assinar o sininho Das notificações Para receber a notificação Dos novos vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Valeu e fui! Valeu e fui! Ah! 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 Ah!